Fala pessoal tranquilo Tudo bem com vocês Desculpa aí assumida aí por uns dias aí beleza Fim de ano né gurizada, fim de ano tudo acontece É isso aí Pessoal, dei uma parada aqui no serviço Tô até dentro do trator ainda Agora tô olhando o pessoal aqui O que acontece? Vim trazer pra vocês o mapa Bacuí e o Paraná Oeste tá É... Esse APK aqui eles já fazem o que eu liberar deles gente Há muito tempo mesmo, muito tempo mesmo Mas como nossa comunidade tá minha tóxica no caso né velho É um querendo passar por cima do outro, querendo ser melhor que o outro Querendo vender APK é o cara e opa E pode andar nesse meio pelo cabo com a gente Mas fora Na verdade é realmente complicado Beleza? Então vamos lá Muito obrigado a todos aí que tá acompanhando nós aí tá no YouTube aí né Vem acompanhar nós lá no site, seguindo nosso site lá também né Tem que seguir nosso site lá pra passar por cima das coisas É... As atualizações dos mods no site Voltarão em breve logo logo Tá? Eu tô... Eu tô... De uma parada porque o meu... Asciência do... 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 Do site é um problema e... E... É foda cara Complicado Beleza? Então é isso aí pessoal É... É... Né? Hoje é 27 do 10 do 12 né 20 do 12 né 20 do 12 né Tô trazendo a vocês aqui um... Um... Um APK Do Paraná Oeste e Bacuri Beleza? Lembrando Esse APK Se todo mundo faz alguma coisa né Também eu quero alguma coisa É... De graça mas também não O APK é grátis Não vai cobrar nada Entendeu? Só quero 50 likes aí Entendeu? No vídeo Já libero O APK pra todos vocês O... Por que gente? Eu tô falando assim É... Tô cobrando no APK Gente Muita gente Me questionou Deu dar um pano Meus APK No Mega Né? Pois eu não tinha espaço Em lugar nenhum Tá? O que acontece? Fira assinatura Do Drive Tá? Eu tenho uma... Uma taxa Pra pagar no Drive Né? Pra manter os... Os arquivos lá Né? E tem uma taxa também Na Nuttera Box Né? Tá? É... De espaço Só que ninguém consegue baixar lá Então eu tô com... 200 GB só de... Espaço no... No... No Drive Beleza? Que eu tô pedindo cara Entendeu? Bora naquela força pra gente com a gente aí curtir bastante não compartilha com quem você quiser entendeu não pode ver se pouco a grupo WhatsApp Facebook é Instagram e rocha rocha mesmo não bota aquela coisa para gente né assiste pelo menos um pouco vídeo 1 ou 2 minutos para dar aquela moralzinha para gente também entendeu o lugar isso no YouTube entender que as pessoas estão gostando nosso conteúdo não estão chegando ali só para pegar link entendeu o link eu não vou deixar falar onde tá não quem quiser link assiste o vídeo entendeu o site tá lá eu olha eu faço o a pegar aqui e pode no site quem quiser baixar lá entendeu é simples beleza então bora deixa de onda aqui já três minutos aqui outro e 48 bote aqui primeiro aqui eu vou para curir aqui né que esse aqui é o meu e Luan né ele ficou bem otimizado né isso aí eu só se tiver algum barulhinho aí para o baixo da minha voz entendeu é ar-condicionado o barulho de motor é que eu tô fazendo a máquina aqui não é é ar-condicionado né tá feio com chuva é complicado a vida do brasileiro beleza é isso aí é um forte lá no abraço para os parceiros zaguei também né tá lá dá uma força para nós Lua Marco né pessoal do grupo e tem novidade pessoal eu tô construindo uma peca um mapa né do zero mapa feito por mim mesmo entendeu por 23 postei ele ontem na comunidade do 22 recebi muita proposta top mesmo muita apoio da gurizada ml moda que alguns cara fora também caramba que a dor de top de mapa né é o outro lado para o Brasil também para comprar mania também lá deve ser de games de games também entendeu então beleza e como sempre nossa sede tá é interessante deixa deixa ele carregar né porque não fica travando nossa sede bacana é isso aí é isso aí é o que tem de novo nesse mapa gente o que tem de novo nesse mapa nada eu não atualizei o mapa eu ia tá atualizando mas não atualizei o bacuri beleza uma coisa que eu fiz aqui foi mudar o respaldo dos veículos para sede direto para sede né então bora ver aqui eu tenho algum veículo para vender tem sejam de hoje aqui mesmo e já ganha dinheiro que eu fui com ele três milhões então bora lá tratores médio original 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 opa mod né mod bacana né um série j dual aqui é tudo mod beleza gurizada é bastante maquinário mesmo o caminhões e se eu não me engano esse apk aqui é o mesmo apk do esmeralda e do o santa rita tá é isso mesmo é isso mesmo tem alguma coisa de ficar aqui não tá atualizado ainda que a parte de algodão cana de algodão que tem igual que o cana barco ele tem opção bastante coeteira cadê o joitinho eu queria comprar ele botar vocês lá na sede já ó na sede já beleza é só voltar aqui vão pular e aí tem essa camoneta e é isso aí ó e aí como vocês podem ver aqui já é a sede ó ah sei lá cara eu não me de dois até que eu digo nada agora aqui entendeu e aí eu vou pegar aqui uma pessoa acho que um rolofaca aqui ó e eu vou falar que vai ter que vários né a semente a gente não e eu vou te botar dois também não tem causa que tem uma coisa diferente em carro não tem a gente não tem um rolo faca cara e aí eu vou para essa aqui mesmo ó ela tá do lado da sede ali já você pode ver eu não quis passar esse mapa no gianos por causa de um negócio o gianos ele tira essa essa parte de baixo ele aqui da terra vermelha ele o jantz você que acontece cara ele buga ela ou já tá convertido já né oi oi conjuntinho top a erva daninha bora esbagaçar é malandro não tem força não hein não é bem assim não é mais bonito tirar um print aqui mas deve ter um algum outro ator que mais bruto aqui não vê os grandes esse aqui pessoal tô mostrando é só um dos veículos beleza engatar é só um outro ator que mais bruto aqui é só um outro ator que mais bruto aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto